Guerra traduzida na Rádio Observador. Vamos olhar agora para o que diz a imprensa ucraniana neste dia 28 de fevereiro, num trabalho da jornalista Diana Rosa. Diana, a Ucrânia assinou hoje um acordo de amizade e cooperação com a Albânia. É uma notícia que está em destaque no Pravda. O documento foi assinado por Volodymyr Zelensky e o primeiro-ministro albanês Edi Raman. Os dois estiveram esta manhã reunidos em Tirana, capital da Albânia. O presidente ucraniano acredita que o acordo vai contribuir para desenvolver a cooperação entre os dois países e fortalecer a relação na região dos Balcãs. Nesta reunião foram discutidas as necessidades de defesa, mas não só. Foi também abordada a hipótese de um fabrico de armas conjunto entre os dois países. Ucrânia e Albânia querem desenvolver ainda um programa de cooperação nos setores da economia, também da ciência e tecnologia e ainda na cultura, saúde e turismo. São apenas algumas das áreas que constam neste documento assinado hoje pelos dois líderes. E no campo de batalha, Diana, um ataque aéreo russo matou hoje duas pessoas e feriu outras cinco em Kupyansk. Que é uma cidade na região de Kharkiv, no leste da Ucrânia. Está situada a oito quilómetros da linha da frente. A notícia é avançada pelo Kiev Independent. O ataque foi dirigido ao centro da cidade. Neste ataque foram usados mísseis pelas forças de Moscovo. Morreu um homem de 58 anos e outro de 39. As autoridades no local afirmam que ainda há pessoas sob os escombros. Os militares ucranianos alertam que esta região continua a ser um dos alvos principais da Rússia. E principalmente, depois da captura de Avdivka pelo Kremlin, as tropas russas intensificaram os ataques. E falamos ainda de um alto funcionário ucraniano que, a Diana, denuncia fake news espalhadas pela Rússia. E é um número impressionante. O Kremlin divulga 166 milhões de notícias falsas por semana sobre a Ucrânia. É a denúncia feita pelo secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa ucraniano, o Alexei Danilov, afirma que a Rússia intensificou significativamente a campanha de desinformação para semear a discórdia e influenciar a opinião pública. Para isso, recorre a unidades especiais para fazerem este trabalho. É uma notícia que está em destaque no Jornal Pravda. E, para termos uma ideia, quase 40 milhões de publicações feitas na semana passada tinham como objetivo desacreditar os responsáveis ucranianos, enquanto que mais de 50 milhões de notícias falsas pretendiam desmoralizar a opinião pública. E seguimos agora com um destaque da agência Ucrino Form. Esta noite a Ucrânia abateu 10 aviões russos não tripulados. Que sobrevoavam as regiões de Odessa e Mikolaiv. A informação foi confirmada pela Força Aérea Ucraniana no Telegram, citada pela Ucrin Form. As forças ucranianas dão conta de uma batalha antiaérea durante esta noite, por parte das unidades de defesa, que acabou com a destruição destes 10 equipamentos russos. E a região de Chernivtsi, no oeste da Ucrânia, Diana, introduziu medidas restritivas temporárias para evitar travessias ilegais na fronteira. Neste caso, falamos da fronteira com a Roménia. Os homens em idade militar são obrigados a ter documentação que comprove o registro militar, ao entrarem ou moverem-se na zona fronteiriça, à exceção dos setores da saúde, agricultura ou da construção. Há também restrições ao trabalho. É ainda proibida a circulação em várias estradas, tanto de carros particulares como de transportes. Outra das restrições inclui a caça e o transporte de armas sem autorização. É proibido também o uso de dispositivos de visão noturna, drones ou transmissores de rádio. Fecho esta guerra traduzida, Luís, a recordar a quem nos ouve que todas as informações que chegam da Rússia, da Ucrânia e já agora também do Médio Oriente estão em permanente atualização nos live blogs do Observador. Fica então por aqui este episódio da Guerra Traduzida. Estamos de regresso. Amém. Fica então por aqui este episódio da Guerra Traduzida.